Escreveu, não leu, o palco meu, e só quem sabe é Pedro. Trinta anos se vão, se eu ganha-pão, não dá pro mês inteiro, mês e meia da manhã, o mar não dá para brinquedo. Oxalá, que saia, manja, tarrafa, vai valer. Eu vou pra beira-marê-ia, arreia, pra vender meu pé. Eu vou pra beira-marê-ia, arreia, pra vender meu pé. Eu vou pra beira-marê-ia. Três e meia da manhã, o mar não dá para brinquedo. Oxalá, que saia, manja, tarrafa, vai valer. Eu vou pra beira-ma-reia, arreia, pra vender meu pé Eu vou pra beira-ma-reia, arreia, pra vender meu pé Eu vou pra beira-ma-reia Eu vou pra beira-ma-reia Eu vou pra beira-ma-reia, arreia, pra vender meu pé Eu vou pra beira-ma-reia, arreia, pra vender meu pé Eu vou pra beira-ma-reia, arreia, pra vender meu pé Eu vou pra beira-ma-reia Eu vou pra beira-ma-reia, arreia, pra vender meu pé